O que é pipi? Noa, fala assim ó, pipi? Noa, noa, ó, pipi? Fala assim noa, noa, pipi? Fala assim, pipi? PIS! Pipi? PIS! Você tá chorando? PISK! PISK não! PISK! Dá pipi papai, dá pipi papai? PISK! o que o ron não quer perder ela tem que ter pp a pp pp assim pp não o que é água que é água não que é água que é água não, que é água cuidado que é água que é água tira o pepê, que é água água que é mamã pepê que é pepê que é pepê fala assim pepê pepê que é pepê não que é pepô pô bepê bepê Car 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 Desenho 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 Car 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 Marcha, não. Marcha. Marcha o pezinho. Dança. Dança, Noah. Dança, Noah. Dá pra ver o papai. O papai vai pegar o pipi. O papai vai pegar o pipi. Ai, papai vai pegar o pipi. Pipi? Que pipi? Fala assim, pipi? 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 O papai vai pegar o pipi. 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 Pipi? 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 Pepeca? Fala assim Pepe Que? Pepe? Pepeca Pepe Pepeca 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 Uh oh